Como é que eu ia adivinhar E agora como não envolve Duas semanas repetindo a dose desse beijo Que medo de ser só carência Eu já criei apego Eu tô amando este alguém Ele me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente, eu sei Se ele recair, o tombo vai ser meu Que eu tô amando este alguém Ele me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente, eu sei Se ele recair, o tombo vai ser meu Que eu tô amando este alguém E agora como não envolve Duas semanas repetindo a dose desse beijo Que medo de ser só carência Eu já criei apego Que já aconteceu isso Tanta bem alto, vai Eu tô amando este alguém Ele me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente, eu sei Se ele recair, o tombo vai ser meu Eu tô amando este alguém Ele me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente, eu sei Se ele recair, o tombo vai ser meu Eu tô amando este alguém Tô sendo imprudente, eu sei Se ele recair, o tombo vai ser meu Eu tô amando este alguém Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já se não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser detraído De ser ter vendido De ser ser um bosta Já se não quer sair como ruim da história Então vem de ser detraído Então vem de ser detraído Que a culpa é nossa Então vem de ser detraído Que a culpa é nossa Então fala aí Que a culpa é nossa de ser detraído Que a culpa é nossa de ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser detraído De ser detraído Que a culpa é nossa Já se não quer sair como ruim da história Como ruim da história, então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído, de ser permitido, de ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído, de ser perdido, de ser ser um bosta Já cê não quer sair como ruim da história, então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito Antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes E no fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É É É o fim daquele medo bobo É É o fim daquele medo bobo Agora vamos já de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, você traiu Ele não é meu namorado Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você é esse, Marília Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você é sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Todo esse tempo Sem perceber Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beija em outra boca Deus liga você comigo Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Obrigada, sinceridade Com a pessoa só Mas decidi que assim não dá E é contigo E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar assim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito Mas tá sujeito a solitar É... Eu acho um carudo Quem fez essa música Eu uso um livro É bom acontecer isso comigo Gente Só esse compósito Tem coragem Se o homem me trair Não me conta não Pelo amor de Deus Eu não quero saber Se me trair eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito A solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Sem definir Sem rotular A gente segue se encontrando na cama Segue amando, o importante é se pegar Sem definir, sem rotular Com paredes E nós Fazendo amor lento Fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal E se pega como amante Uou A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante A gente briga igual casal E se pega como amante Uou A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Sem definir, sem rotular A gente segue se encontrando na cama Segue amando, o importante é se pegar Quatro Quatro Quarentes E nós Fazendo amor lento Fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal E se pega como amante Uou A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante A gente briga igual casal E se pega como amante Uou A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Nem namorado e nem ficante Nem namorado e nem ficante Sem definir Sem rotular Vai 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 Dizão Rodolfo Que honra Obrigada Tô Tô mais paciente Bem mais carinhoso Bem mais carinhoso Tô mais carinhoso De mulher De mulher quando diz Que já era Moreira 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 Que maravilha Aprendeu com a saudade da gente Tudo que eu tentei te ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Se tornou esse cara perfeito Pra ficar sozinho Tentando virar a página Desse amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Uma praça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que gera Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma praça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que gera Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma praça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que gera Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Amo vocês, muito obrigado Também amo você, gente, muito obrigada, viu? Vem cá, e se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida Você ainda viria mais uma? Pra você só mais um rolê, só mais uma ressaca Pra ela outra mágoa, outro gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa é sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Imagina ela beijando o outro agora na sua frente Doeu né Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica Diferente Especial Incomparável Acima da média Tá aí do seu lado Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijo Beijar outras bocas Depois que termino é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí Será o bichão Nunca esquecerão Nunca Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Maris que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Sei que não é o momento certo Mas não podemos mais errar Por tanto tempo Não temos tempo Por isso escutar Só deixa eu falar É que eu vivo com alguém Que não me dá motivos Pra ficar com mais ninguém Se eu pudesse ter dois corações Teria Mas me cancela da sua vida Porque em sã consciência Eu não conseguiria Eu tô pedindo a conta A gente passou da conta E ele não dorme Enquanto eu não chegar E eu nunca mais vou dormir Se ele me deixar Se eu não te amo E você não me ama Você acha justo É melhor parar por aqui Para de me chamar pra trair E ele não dorme Enquanto eu não chegar E eu nunca mais vou dormir E eu nunca mais vou dormir Se ele me deixar E eu nunca mais vou dormir Se eu não te amo E você não me ama Você acha justo É melhor parar por aqui É melhor parar por aqui E ele não dorme Enquanto eu não chegar E eu nunca mais vou dormir Se ele me deixar Se eu não te amo E você não me ama Você acha justo É melhor parar por aqui Para de me chamar pra trair Mesmo que me perguntasse Se eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo em segredo Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh E esse garçom não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira Já viu o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado e bebo dogado ouvindo um modão A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando, se fosse ligação nosso amor seria engano Seria o que? Seria engano Garçom troco o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonte, cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom troco o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonte, cada dose cai na conta e os 10% aumenta A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando, se fosse ligação nosso amor seria engano O que? Seria engano Garçom troco o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonte, cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom troco o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonte, cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom troco o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonte, cada dose cai na conta e os 10% aumenta E você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Sábado meia noite ainda não chegou Notificação dele, será que o álcool ainda não fez efeito? De passar pra cabeça é o que tá no peito Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que eu entendi Eu digito que não vou, mas já tô no caminho Tô indo te buscar Perfeita Eu digito que não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou, mas já tô no caminho Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui O que ela tá acontecendo? Oi Me responde Você tá aí? O que que tá acontecendo? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Tchau Fica com Deus E de vez em quando uma boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo Sentimento seu nenhum Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Tchau Fica com Deus E de vez em quando uma boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo Volta a ser como era antes Voltar a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Oi, tchau, fica com Deus Eu te amo, Marisa, eu te amo E é sexta-feira, é? Eu sexta-feira de novo Estou que já sei aonde isso vai dar É dia de chove em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Acertamos de novo, papá Essa é a próxima cabeça, viu? Meu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chove em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do que? Nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Teu sexta-feira de novo Me alcança que esse é sucesso! Certeza que na hora eu deixei na cara Que eu fiquei completamente abalada Ver alguém que você amou tanto Que não existe mais a gente nem os planos Que você e eu ficam no passado Mas só um lado entendeu Que agora é você e ela O amor que era meu agora é dela E eu tenho que aceitar Que você vai se engasar Agora é você e ela A boca que era minha agora é dela E eu tenho que lidar com esse sentimento Tenho que estancar essa ferida Porque tá doendo Nem o seu beijo, nem o seu corpo Aliança que era prata no meu dedo Agora tá em outro Ver alguém que você amou tanto Que não existe mais a gente nem os planos Que você e eu ficou no passado Mas só um lado entendeu Agora é você e ela Amor que era meu agora é dela E eu tenho que aceitar E você vai se casar Agora é você e ela Agora é você e ela A boca que era minha agora é dela E eu tenho que lidar com esse sentimento Tenho que estancar essa ferida Porque tá doendo Nem o seu beijo, nem o seu corpo Aliança que era prata no meu dedo Agora tá em outro Ah, se meus olhos tirassem fotos das poses que você faz Eu nem pesquisar Eu nem pesquisaria mais Seu beijo tem gosto de doce, de leite Quanto mais eu te beijo Mais aumenta a minha sede Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh, meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na cama que cedeu Sua fã número um sou eu, sou eu Sua fã número um sou eu, sou eu Olha, eu vou falar Depois daquele show que ele deu Ah, meu Deus Vontade de aplaudir Vontade de chorar Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh, meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na cama que cedeu Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh, meu amor Oh, meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na cama que cedeu Sua fã número um sou eu, sou eu Tati, Vander, um beijo A gente ama vocês São seus olhos Sua boca Em você O que me atrai Será seu beijo Que me deixa louco Ou o carinho Que você me faz Pode ser Quando a gente ama Não vemos defeitos Eu olho pra você E vejo tudo perfeito Beijo, amor Essa é pra você Tudo perfeito Eu olho pra você Eu olho pra você Na hora fico assim Como o que tem Das corações Batendo dentro De mim Dentro de mim Quando está longe Eu sei A falta que me faz Quando está perto Deito em seu colo E sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Pode ser Que quando a gente ama Não vê os defeitos Eu olho pra você E vejo tudo perfeito Que live perfeita, gente Tudo perfeito Hoje é incrível Ai, obrigada, meu Deus Por fazer isso na minha vida Eu olho pra você Na hora fico assim Como o que tem Das corações Batendo dentro De mim Amarilha, onde? Tomando café Dentro de mim Todos dez corações Eu acho Quando está longe Eu sei A falta que me faz Quando está perto Deito em teu colo E sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Que lindo Quanto tempo faz Da última vez Um hotel afrodite Perdeu um casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano 23 Ter noite depois do café Amor mais uma vez E da saudade E da saudade Daquela hidro Corbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro um vinho E a roupa De cama Pode até mudar Mas juro Que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto Lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro um vinho Mas hoje a moça Da cabine Que adorava a gente Com dó de mim Falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Eu te juro Eu te juro Que eu não contava Com essa amiga É demais Da saudade Daquela hidro Corbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do gosto Do beijo E daquele lugar E volta e meia Eu volto Lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro um vinho E a roupa De cama Pode até mudar Mas juro Que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto Lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro um vinho Mas hoje a moça Da cabine Que adorava a gente Com dó de mim Falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Ai meu coração Mas hoje a moça Da cabine Que adorava a gente Com dó de mim Falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Em ti Amém Segue sua vida Eu tiro a Eu tiro a Segue sua vida E choro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto